E se eu tenho que falar que tem algumas pessoas que são alérgicas à tecnologia? Um dos casos é do Phil Winkley. Ele trabalhava com computadores e desenvolveu uma espécie de alergia à tecnologia, desenvolvendo muitas fortes reações a redes Wi-Fi, celulares até micro-ondas, antenas, televisões e até mesmo baterias também. Então ele se autodiagnosticou com hipersensibilidade eletromagnética. Só de ele entrar em contato com qualquer um dos que eu citei, ele sofre com sintomas bem pesados, por exemplo, sangramentos, desmaios, dor de cabeça, perda de sono e também sensação de queimação. É tão forte que até mesmo ele se recusa a ir para o hospital fazer uma ressonância para descobrir o que ele tem. E ele tem tanto desespero, sabe, que hoje em dia ele vive isolado em uma floresta.